Uma tentativa de homicídio foi registrada em Governador Valadares, de acordo com a Polícia Militar. Para não morrer, a vítima, um rapaz de 20 anos, fugiu para dentro de um cemitério. O Ronisson Pinheiro tem detalhes para a gente desse caso aqui de Governador Valadares, né, Ronisson? Ainda bom dia para você, Ronisson. É isso mesmo, Nico. Muito bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Esse caso, Nico, aconteceu na noite desta terça-feira no bairro Altinópolis, aqui na cidade. O homem, que foi alvejado pelos disparos, ele estava em casa e reunido com a família quando escutou chamarem o portão pelo nome dele. Ele foi até o portão e quando chegou a atender o portão, estavam os dois suspeitos de atirarem e ali começou uma discussão acalorada. Teve uma hora que um dos suspeitos sacou a arma e começou a atirar contra o homem. Para se proteger, é claro, ele foi em direção, fugiu em direção até um cemitério. Nesse momento, depois ele foi socorrido pelos familiares e também, é claro, pelos médicos e depois ele foi levado até o hospital. Quando chegou até o hospital, os policiais foram até lá, tentaram conversar com ele, para obter outras informações de quem, né, os possíveis mandantes, né, os suspeitos de atirarem. Ele não quis dar mais informações sobre esses possíveis suspeitos de atirarem nele. A polícia, Nico, ela pede o apoio da comunidade. Para quem tiver informações que possam ajudar a localizar os suspeitos, só discar para o 190 ou também para o Disque Denúncia no número 181. E claro, a gente reforça que essa informação não precisa se identificar. Nico, eu volto com você. É, obrigado, Ronerson. É, e como diz ali os meninos da edição, né, para fugir da morte a pessoa foge até para o cemitério, né? Cruz credo, Ronerson. É, cidade terrível. Misericórdia. Depois você volta aqui. Depois você volta aqui.